O Oi Livre é o pré mais completo que existe. Você pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que precisar. Não é possível! E se mesmo assim sobrar, você pode acumular para usar depois. É só fazer uma nova recarga. Por exemplo, você recarrega 20 reais, aí você tem 1 giga e 300 minutos para qualquer operadora para usar em até 20 dias. Mentira! Ah, mas se você não usar tudo, é só fazer uma outra recarga no término da validade dessa oferta. Aí os minutos e a internet que você não usou somam aos benefícios da nova recarga. E por aí vai. Que é fácil assim, é? Para você saber o quanto ainda tem para acumular, é só baixar o aplicativo Minha Oi e acompanhar o seu saldo. Eita, coisa boa de acumular, hein? Porque até então, meu amigo, eu só acumulava aba aberta no navegador, acumulava conta para pagar, acumulava comentários zoando meu nome. Vem para o Oi Livre, o pré que você escolhe como usar. Oi. Oi.